A maior exposição agropecuária do estado começou com decílio de animais e homenagens. O governador Wellington Dias fez a entrega de medalhas do mérito agropecuário Olímpio de Melo. No parque de exposições de seu arco verde, a 79ª Expoap começou solene, com a entrega das medalhas do mérito agropecuário João Mendes Olímpio de Melo. Solenidade comandada pessoalmente pelo governador Wellington Dias. 7 homenageados na categoria produtores rurais, 6 técnicos, 3 instituições, 2 empresas. É a mais importante encomenda relacionada ao agronegócio. É uma honra muito grande poder receber essa medalha. Segundo, é dizer que a minha história política tem tudo a ver com a minha origem, filho de agricultor familiar, agrônomo, me dediquei, é uma parte considerável da minha vida a atuação junto à agricultura familiar, a questão das tecnologias agroecológicas. Mesmo sabendo do papel que tem o agronegócio para a economia piauiense, para o equilíbrio da balança comercial, a minha vida foi dedicada a essa causa. Então, atuei como técnico e a isso eu devo, inclusive, a minha entrada na vida política. Fico feliz de poder estar contribuindo com o agronegócio e com a fruticultura do estado. Importante o evento como fator de incentivo ao agronegócio? Sim, é importante. Eu acho que o estado do Piauí tem muito potencial ainda, que precisa ser desbravado, tem que ser descoberto. Eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho e fazer essa nossa contribuição. O grupo JAP, como distribuidor, ele incentiva o produtor para que possa buscar ali, ter um local que ele possa escoar e fazer a logística desses produtos. A gente fica honrado de poder ser lembrado e estar contribuindo com esse momento. A cerimônia de abertura da ESPOAP terminou com o desfile de animais, que darão o ritmo dos negócios na maior exposição agropecuária do estado. E as previsões estão consolidadas. Ele é o coroá de um período em que, nas diferentes regiões, a gente tem as exposições, desde Corrente, lá no sul, Parnaíba, lá no norte, passando por Piripiri, Picos, ou seja, floreando todos os territórios. E ele é mais do que um momento de feira, de festa. Eu acho que é um momento também em que a gente tem um encontro de negócios. Esse ano são 16 estados, 5.300 e tantos animais. Ou seja, é um momento que movimenta também a economia do Piauí.